Meus irmãos, minhas irmãs, o senhor aqui nos explica uma parábola, a parábola do joio. O joio é uma erva da linha muito semelhante ao trigo, mas quando tanto o joio quanto os trigos ainda são pequenos, é perigoso na hora de tentar arrancar o joio, arrancar o trigo também. É preciso que os dois cresçam juntos até que o joio se distinga do trigo e se distinguindo do trigo é mais fácil de arrancá-lo. Por isso crescem na igreja, sentam-se lado a lado, frequentam as mesmas missas, frequentam as mesmas adorações, os mesmos lugares, o joio e o trigo. Quando o senhor vier, ele vai separar o joio do trigo. Se eu tentar fazer isso, pode acontecer que eu arranque um trigo com jeito de joio, ou arranque um joio com jeito de trigo, ou deixe um joio com jeito de trigo. Por isso, o julgamento pertence a Deus. E só ele, o joio e o trigo crescem juntos. Assim, no tempo certo, quando a prover a Deus, o filho do homem enviará os seus anjos, que no caso são os ceifadores. Ele mesmo disse, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. Jesus semeia a boa semente no campo. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. O joio são os que pertencem ao maligno, ao diabo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Quem semeou a boa semente é Jesus, no campo do mundo. Os ceifadores são os anjos. O joio será recolhido e queimado ao fogo. Mas quando o Senhor vier e virá com os ceifadores para fazer isto, não pertence a nós arrancar o joio. Vai que o joio se transforma em trigo. Bem no finalzinho da vida dele se mostra é trigo e eu arranquei ele. Quantas pessoas que durante a vida todas se mostraram impenitentes, malvadas, mas que no final da vida se converteram. E hoje estão junto de Deus nosso Senhor. E quantos são aqueles que pareceram bons, íntegros, retos, mas cheios de pecado. Quantos aparecem, não é? Parece que é de uma boa família, não vê problema nenhum nele, mas é desonesto no trabalho, infiel à esposa, violento com a esposa e com os filhos, mas aparentemente é um trigo. Mas é joio. E eu poderia, se achasse que me coubesse essa função, deixar o joio porque tem cara de trigo e às vezes arrancar um trigo com cara de joio. É preciso deixar que o Senhor que conhece os corações, o íntimo na nossa alma faça isso quando lhe aprover. E ele diz, ele retirará do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Veja, os que praticam o mal, os que são malvados e os que fazem outros pecar. Será que eu estou sendo pedra de escândalo para o meu irmão? Será que eu estou conduzindo o meu irmão ao pecado? Alguém pode dizer, mas eu não faço o mal. Tudo bem, ainda que você não faça grandes coisas, mas talvez você esteja sendo um instrumento para que o outro caia. Fazendo com que o outro peque. Está escrito, que o Senhor retirará do seu reino os que praticam o mal e os que fazem outros pecarem. Portanto, meus irmãos, quem tem ouvidos ouça. Sirvamos ao Senhor em justiça e santidade, preocupando-nos conosco e com a nossa família, com os nossos, rezando por todos e deixando o julgamento para o Senhor. O julgamento dos corações. Atos, os pais julgam dos filhos os atos. Mas o coração, quem é que julga? Eu posso julgar que um ato foi mal. Dizer, ó, você fez uma coisa errada. Eu posso julgar porque atos são julgáveis. Se uma pessoa fez uma coisa errada, roubou, eu posso dizer, é errado. Você vai pagar as consequências por ter roubado. Mas quem é que julga coração? Quem é que julga intenção? Quem é que julga o íntimo? O propósito? Só o próprio Deus. Aí ele pertence a esse julgamento e não a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus.